Salve galera, beleza? É, tô aqui com a camisa retificada É, tô gravando aqui no chão É para ter uma melhor visualização Então galera, como colocar aqui o pistão na camisa? Tá aqui ó Ó, a primeira coisa que você vai fazer aqui ó Tá aqui o pistão Você vai colocar a trava aqui ó É exatamente aqui Do lado esquerdo Do lado esquerdo, desse lado de cá Aqui ó E o pino, você vai encaixar também O pino encaixa o pino Pronto, dessa forma Pode colocar ele todo, o pino todo E aqui como colocar na camisa? Tem duas formas de colocar Quando é retificado A gente coloca aqui na camisa primeiro Para ser mais fácil aqui na hora de colocar Quando é original A gente coloca o pistão lá na biela né E já encaixa a camisa lá no lugar mesmo Mas aqui como é retificado Pode ser que dá um pouco de trabalho Então a gente vai encaixar aqui ó Vou colocar o pistão dessa forma Ó Aquela Isso aqui em ignição né Vágua de admissão Vai ficar para trás Tá aí ó Dessa forma Então aqui ó Essa parte Isso aqui Vai ficar aqui junto Para trás aqui ó Desse jeito Todo mundo já sabe Então dessa forma Então dessa forma aí Vai ficar correto E a trava tem que ser colocada Desse lado de cá Para não dar trabalho Então vamos encaixar Dessa forma Tá aqui ó Então aqui assim Para lá Então vamos encaixar Dessa forma Observe que na camisa aqui ó Eles já fizeram aqui Um corte aqui Para justamente Passar o pino aí Do pistão Mas se não tiver o corte aqui Na sua camisa Se não tiver esse corte aqui ó Dá para fazer a mesma coisa Então aqui Vamos fazer o seguinte Vamos encaixar Ó Encaixa ele É dessa forma que eu coloco Observe que aqui é retificado A camisa é retificada Ó Já foi Ó Aperta aqui com o dedo Ó Já foi também Aqui não tem dificuldade Galera Não tem dificuldade De jeito nenhum Agora eu vou colocar Os anéis de óleo Ó Ó Ó Aperta um pouco aqui Tá muito apertada Essa aqui ó Tá aqui tá um pouco fora Aqui ó Tirar Usou uma chave de fenda Para retirar Essa parte aqui Do anel Que não quer ir Ó A outra já foi Essa parte aqui Não quer ir Então a gente vai usar Uma faca aí Para empurrar mais para dentro Justamente porque é retificado Se fosse uma camisa original Não dava isso Aqui a pontinha da faca Ó Aqui a pontinha da faca O anel aqui não quer encaixar Então aqui vamos empurrar ele Ó Ó Vamos ajudar o anel aqui Pronto Deixa eu tirar aqui de novo Retirei Porque o anel não quer ir Vamos colocar novamente Ó Observe que o anel saiu aí Ó Vamos tirar um pouco Aperta com o dedo Pronto Dessa forma Agora eu vou Colocar Ó Pronto Já foi Aqui não tem dificuldade Já tá encaixado Ó Cachorro Então dessa forma Que tá aqui Já pode ser colocado Agora vamos retirar Para nós Retirar o pino Ó Vou bater Vou bater até o pino Dessa forma aqui Ó Tá aqui o corte Bater Até o pino pontar aí É dessa forma que coloca Olha lá o pino já saindo Ó Ninguém mostra isso aqui no YouTube Vamos ver se o pino já sai Ó Quase sai Ainda nada Mas tá quase saindo Quase Mais um pouquinho Pronto Prontinho galera Tá aí ó Tá aqui ó Tô gravando aqui no chão Ó Olha aí ó Então ó Tá encaixado aí Então dessa forma aqui Que eu fiz aqui Você não vai ter do de cabeça E aqui a gente vai levar né Para Lá O motor Vai levar Dessa forma aqui E vai encaixar o pino aqui E colocar a trava Não pode esquecer a trava Se você esquecer a trava Que já era Não pode esquecer a trava Observe que a trava Tá aqui no lugar ó Tá vendo aí Depois que eu colocar Vou colocar outra trava E pronto Pode descer Camisa no lugar E já era Tá aí certinho Então é dessa forma Que coloca aqui É No cilindro aqui Retificado Dessa forma Então tá aí mais um vídeo Para vocês Espero que tá ajudando Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Bem aqui no canto Tem Abaixo desse vídeo Tem um sino Ative esse sino Para você não perder Nem o vídeo Um forte abraço E até a próxima